Música Vou pedir para você Ficar quietinha Vou dizer só para você Você é minha Agora é minha Vou lhe dar neste Natal Coisa que você não viu ainda Como um povo só lá no Bahia Uma viagem para o sul Música Música Vou pedir para você Ficar quietinha Ficar quietinha Ei, ei, juro, ei, 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 ei Ei, ei, juro, ei, 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 ei Vou lhe dar neste Natal Coisa que você não viu ainda Como um povo só lá no Guaíba Uma viagem para o sul Vou lhe dar neste Natal Que você não viu ainda Eu vou lhe dar neste Natal Que você não viu ainda Eu vou lhe dar neste Natal Ficar爱 Amém. 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 Eu não quero nem saber, perdi a fé. Eu não quero nem saber, perdi a fé. Seja tudo como Deus quiser. Eu perdi a esperança de ver você sorrindo, brincando, é, vivendo comigo. Eu perdi a esperança de ver você sorrindo, brincando, vivendo comigo. Vivendo comigo. Você está me entristecendo e tanto, que eu já não sei se eu entreguei a minha prece ao santo. Eu não quero nem saber, perdi a fé. Eu não quero nem saber, perdi a fé. Eu não quero nem saber, perdi a fé. Seja tudo como Deus quiser. Eu perdi a esperança de ver você sorrindo, brincando, vivendo comigo. Seja tudo como Deus quiser. Seja tudo como Deus quiser. Eu perdi a esperança de ver você sorrindo, brincando, vivendo comigo. Seja tudo como Deus quiser. Vivendo comigo. Você está me entristecendo e tanto, que eu já não sei se eu entreguei a minha prece. Você está me entrespecendo e tanto Que eu já não sei se eu entreguei a minha prece Eu não quero nem saber pedir a fé Eu não quero nem saber pedir Eu não quero nem saber pedir a fé Seja tudo como Deus quiser Por quê? Se aqui embaixo tem o tiro, liruliro, lá em cima então Tem o tiro, lirulão Se aqui embaixo tem o tiro, liruliro, lá em cima então Tem o tiro, lirulão E seja tudo como Deus quiser, papai do céu Se aqui embaixo tem o tiro, liruliro, lá em cima então Tem o tiro, lirulão Seja tudo como Deus quiser, papai do céu Se aqui embaixo tem o tiro, liruliro, lá em cima então Tem um tiro, lino, não Se aqui embaixo tem um tiro, lino, lino Então tem um tiro, lino, não Aqui seja tudo Como eu vou deixar você Se eu te amo? Como eu vou deixar você Se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada Que eu já deixei mil furos, mil bancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é Como eu vou deixar você Se eu te amo? Como eu vou deixar você Se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada Que eu já deixei mil furos, mil bancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é rota principal E toda estrada tem final E toda estrada tem final Como eu vou deixar você Como eu vou deixar você Se eu te amo? Te amo, te quero te amar Como eu vou deixar você 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 Se eu te amo, te amo, te amo, te quero Como eu vou deixar você Como eu vou deixar você Como eu vou deixar você